Acho que o debate hoje aqui na DigitalX foi muito inteligente, muito interessante, porque a gente faz uma crítica também ao mercado, acho que a gente já está num processo de amadurecimento, está num segundo ponto, as pessoas hoje entenderam que o consumidor é ativo, ele vai atrás da informação, então as empresas começaram a criar conteúdo, só que hoje o conteúdo está muito pós-teorizado, está todo mundo fazendo mais do mesmo, então isso acaba também prejudicando um pouco as ações digitais da empresa. Então aqui hoje a gente pôde analisar um pouco mais o conteúdo de uma forma mais estratégica, analisar e ver como nós podemos entender o nosso consumidor, a jornada dele, e fazer realmente um conteúdo eficiente, mais assertivo. A gente deu muitas dicas aqui também hoje para as pessoas se distanciarem um pouco da metodologia, principalmente em embalde marketing, onde você trabalha geração de leads, atração, e olhar um pouco mais a fundo e verificar qual a estratégia que vai ter um alto impacto para nós hoje. Será que é o processo de atração? Tem muitos processos hoje, lá nos Estados Unidos a gente usa muito, que é o lead nurturing, que é o processo de nutrição, você pegar a sua base de dados, fazer um fluxo de automação e começar a nutrir essas pessoas com conteúdo relevante, ele já dá um resultado de alto impacto e mais rápido. Então assim, analisar realmente as estratégias, ver o grau de maturidade que a sua empresa está naquele momento e fazer a ação mais assertiva naquele momento. Então eu fico muito feliz de ter participado aqui hoje, acho que foi bem positivo, foi muito construtivo, fazer essa crítica para o mercado, de fazer conteúdo mais inteligente, não fazer o mais do mesmo, e eu acho que o mercado está amadurecendo, está sendo bem interessante. Eu acho que as últimas pesquisas dos Estados Unidos dizem que o principal objetivo hoje de uma estratégia de automação de marketing é o lead nurturing, porque ele tem essa facilidade, onde você consegue capturar informações de comportamento, eventos, são interações que a pessoa faz com a sua empresa, com a sua equipe de marketing ou com o seu site, então esses dados é a nossa matéria-prima, são informações, você agrega no seu banco de dados, faz o enriquecimento e consegue ter uma comunicação mais efetiva, mais assertiva. Então as estratégias de automação lead nurturing, elas têm muita eficiência a curto prazo nesse sentido, porque você já tem aquela pessoa e você melhora a comunicação com ela, então você pega os processos, você melhora a sua regra de relacionamento e consegue ter resultado com isso. Então eu acho isso que é uma estratégia bem assertiva a curto prazo. Legenda Adriana Zanotto